A paz do Senhor Jesus, nós estamos iniciando mais um ano e na graça do Senhor nós vamos romper esse ano em Jesus. E a minha pergunta hoje pra você é pra onde você tem olhado? A palavra do Senhor diz que é pra nós olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E aqui no livro de Hebreus, eu vou ler aqui, Hebreus 10, no 35 diz assim, Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então a palavra do Senhor aqui nos diz pra nós não abandonarmos a nossa confiança, mas a nossa confiança em quem? No autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. E não abandonando essa confiança, essa confiança traz pra nós grande galardão. Aqui no 36 ainda diz, olha, com efeito, tendes necessidade, é necessário nós perseverarmos. Eu sei que são muitas lutas, mas o Senhor Jesus não nos prometeu bonança. Pelo contrário, Ele disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas era pra nós termos bom ânimo. Mas Ele fez uma promessa, irmãos. Ele prometeu descanso pra nossa alma, quando nós trocamos o nosso fardo com Ele, porque o fardo dEle é suave e é leve. Então eu não sei como você tá nesse dia, não sei como você tá nesse início de ano, Mas eu sei que há esperança em Cristo Jesus. Aqui quando disse que com efeito, tendes necessidade e perseverança, para que havendo feito a vontade de quem? A vontade de Deus. Alcanceis a promessa. E qual é essa promessa? A promessa tá no 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Jesus vai voltar pra buscar a sua igreja. Ele disse em João 14, 1, que Ele ia para o Pai, mas Ele ia preparar lugar para aqueles que creem em Ele. No 38, a palavra do Senhor diz, Todavia, o meu justo viverá por fé. E se retroceder, não se compraz nele a minha alma. Então, o justo, aquele que foi justificado por Cristo Jesus, ele viverá pela fé. A fé viva, a fé salvadora. A fé que aquele que é nascido de Deus, ele tem essa fé. Lá no Salmo 125, diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de cião que não se abala. Firme para sempre. É a perseverança. Estar ali não abandonando a confiança naquele que fez a promessa, porque o que fez a promessa é fiel para cumprir. Olha o que tá no 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Então, que no nome de Jesus, nós não venhamos retroceder. Mas que nós venhamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Que nós possamos, em nome de Jesus, fazer como tá escrito em Filipenses, que o apóstolo Paulo nos deixou escrito através da unção do Espírito Santo. Ele deixou lá, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus com Cristo Jesus. Esquecer, irmãos, não é deletar. Esquecer é superar. Esquecer é ser sarado pelo bálsamo de Gileade, que é Jesus Cristo. Então, há esperança, como está escrito em Jó 14. Há esperança para a árvore, porque ao cheiro das águas se faz tudo novo. Eu não sei como está a sua vida, quem está ouvindo, quem vai ouvir essa palavra, como vai receber. Mas eu sei que o Espírito Santo te levou a ouvir esse vídeo, te levou a assistir esse vídeo, porque Deus te ama. Jesus nos ama com amor eterno, Ele nos atrai. E que nós possamos render a nossa vida ao Criador. Para a gente terminar, eu quero ler com vocês em Romanos 8, no verso 18, onde a palavra do Senhor nos diz assim. Porque, apóstolo Paulo escrevendo, Para mim tenho por certo, é certeza, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, olhe para onde você tem olhado, não olhe para o problema, não olhe para a circunstância, que é um Deus maior. Olhe para o Deus da nossa salvação. Aqui o apóstolo Paulo vai nos dizer, olha, Ele tem por certo, será que nós temos essa certeza? Ele tem por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória. Não tem nem como comparar com a glória a ser revelada em nós. O Senhor, Ele está conosco, o Senhor, Ele nos sustenta, o Senhor, Ele nos ampara, o Senhor tem cuidado de nós. Então, olha, para onde você tem olhado, olha firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, Ele suportou a cruz por nós e que nós possamos carregar a cruz por Ele. Porque nele nós temos o amparo, nele nós temos ajuda, nele nós temos certeza e vitória. Amém? Que esse 2020 seja para nós um ano de restituição, um ano de renovo, um ano de superação em Cristo Jesus. Então, não abandona a sua confiança, não abandona, nós temos necessidade e perseverança. E aquele que fez a promessa para nós, Ele é Deus fiel, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o Criador do Universo, esse ar que nós respiramos, tudo isso o Senhor deixou para nós. E Ele provou o Seu amor, irmãos, dando Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Amém? Vou fazer uma breve oração com os irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor, pela Sua graça e pela Sua misericórdia, possa nos amparar, possa nos ajudar, possa nos sustentar e possa nos ajudar a colocar nossa total confiança no Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor é como um monte de cião que não se abala. E a palavra também diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós estamos aqui, Senhor, crendo no mover de milagre, para que a nossa vida esteja firmada na rocha, que é Jesus Cristo, e que possa haver superação, possa haver cura, possa haver renovo, possa haver alegria no Espírito Santo, porque é isso que o Senhor tem para nós, meu Pai. E nós Te agradecemos e entregamos toda a nossa causa nas Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia e Glória a Deus. Amém.